27 Hearthbeat Uma AK X-Ray com um float sinistro e 4 Hyperpowers holográficos formaram uma combinação que dão a origem ao craft mais caro feito em 2021, meus amigos. Nós temos aqui uma AK craftada por um colecionador de skins da China que passa aí de 100 mil dólares. Pessoal, acreditem ou não, mas essa skin que vocês acabaram de ver é uma skin que custa aí aproximadamente 100 mil dólares. Que doideira! Keydrop, o novo site de abertura de caixas pra você conseguir as skins que sempre sonhou. Se você é que nem eu que nunca tá satisfeito com as skins que tem inventado, então esse aqui é o lugar pra você. Keydrop é uma plataforma segura onde você pode também fazer upgrades com as skins se você conseguir em busca da sua skin dos sonhos. Com o link na descrição, ganhe 55 cents de graça e também 5% de bônus no seu depósito. Bom, muitos vão achar essa combinação estranha e vão achar que o Hyperpore holográfico talvez não combine tanto com essa nova AK X-Ray. Mas esse vídeo aqui não é pra dar a minha opinião pessoal, eu deixei pra vocês a aba de comentários. Fiquem à vontade pra discutir e argumentar se os Hyperpowers combinaram ou não nesse craft envolvendo essa AK X-Ray. E eu já queria deixar bem claro aqui que um padrão tá se repetindo, pelo menos é o que se parece. A penúltima operação que nós tivemos aí no CSGO, a Operação Shattered Web, trouxe a AK Wild Lotus. E aquela AK recebeu um craft, não há muito tempo atrás, com 4 Hyperpowers holográficos. Na época que o Hyperpower estava custando aproximadamente 20 mil dólares. Ou seja, um craft aí que custou 80 mil dólares, tirando o preço da skin. E olha só que interessante, entre todas as AKs, o Wild Lotus do mundo. Sendo que hoje, a AK Wild Lotus com o menor float é uma 0.0007. Depois temos 0.001, 0.02, etc. Mas o que é meio surpreendente é que a AK Wild Lotus escolhida pra esse craft design by Paris foi uma 0.005. Então assim, existiam AKs melhores. E agora com a AK X-Ray, essa parada se repete novamente. Tá ali de novo 0.005. Sendo que existiam AKs aí, X-Ray com floats melhores, 0.0003, 0.001. Mas insistiram aí nesse 0.005555555. Olha que float maluco. Eu tenho certeza, tá? Eu não vou nem chutar. Tenho certeza que esse daqui foi um craft feito aí utilizando calculador. As skins que foram utilizadas aqui pra craftar essa AK, tá? Porque ela não foi dropada numa caixa com float assim. Isso aqui é uma chance de 1 em 1 trilhão de acontecer. Então provavelmente o colecionador que fez esse craft também, craftou essa skin aqui. Utilizando aí outras skins dessa mesma coleção do caos. Mas com floats aí combinados. Pra que quando a AK X-Ray fosse craftada, ela viesse aí com esse float aqui. Provavelmente também um craft com 100% de chance. Então essa aqui não foi uma skin comprada no mercado, provavelmente. E o legal é que isso tudo a gente pode até checar aqui, ó. Na história da skin. Ó, na verdade eu tava até errado. Essa skin foi comprada no mercado. Então provavelmente foi no buff. A gente vai poder dar uma checada. Hoje nós temos a AK X-Ray sendo vendida por 25 mil yuan. É muito fácil pra converter por reais. É só fazer 80%. Então 20 mil reais uma AK X-Ray. Já uma AK X-Ray com float melhor aqui 0.005. Tá por volta de 40 mil yuan. Ou seja, em torno de 32, 30 mil reais. Então digamos que ele pagou aí 30 mil reais pela AK X-Ray. A conta que a gente ainda tem que fazer é que ele gastou 23 mil dólares pra cada um desses iBuyPowers. Ou seja, 23 vezes 4, 92 mil dólares dos iBuyPowers. Mais aproximadamente 5.750 dólares da AK X-Ray. Mas isso é levando em conta o preço, entre aspas, antigo. O all-time high do iBuyPower em 23 mil dólares. Porém, eu tenho algumas informações secretas aí de que o iBuyPower Rollo já está custando mais do que isso. Não vou falar pra vocês exatamente quanto porque seria especulação eu falar um número exato. Mas vendas recentes aí entre colecionadores chineses nos dizem já que o iBuyPower Rollo já passou fácil de 25 mil dólares. Fazendo com que Scraft tenha custado mais de 105 mil dólares. Agora, sinceramente, eu não sei se eu gostei muito, tá? Eu não sei se eu pagaria 100 mil dólares pra ter uma skin dessa. É claro que é uma skin completamente única e não existe outra no mercado. Provavelmente não vai existir outro Craft igual a esse porque é um tanto quanto doideira. Mas eu achei muito interessante ver aí uma skin dessa coleção, da operação que acabou de acabar, né? Que é a Broken Fang, recebendo esse Craft com 4 iBuyPowers. Esse aqui foi o colecionador responsável pelo Craft. É o TK. Eu antes achava meio, sei lá, loucura o que os caras estavam fazendo de craftar skins, colar adesivos caríssimos. Mas aí eu entendi aonde que eles estavam querendo chegar. Na verdade, eles estão aplicando adesivos pra valorizar a porra toda. E eu, como tenho algumas skins aí com os iBuyPowers, os Titans, acabo me beneficiando bastante de aumentos aí nos preços desses adesivos. O inventário dele tá bem interessante. Ele já pegou aqui a nova AK-47. Então podemos ver que esse colecionador aí de skins da China tem bom gosto, mano. Caraca, velho. Tô bonito esse Craft aqui. Adesivos da Face. Temos aqui no inventário dele a X-Ray. Ele tem também uma 412, mano. É um inventário de respeito. Tô falando aqui da Karambit. Pattern Top 1 essa daqui, galera. Pattern Rank 1, tá? Que é o Pattern 412 aí pra as Marble Fades. Isso aqui é uma faca bem cara. Pode passar fácil aí de 30, 40 mil reais. Temos também aqui, ó. Butterfly Safira. Inclusive na Name Tag ali tá 317, que é o Pattern. É um Pattern com poucas manchas escuras aqui. Deve ser um Pattern muito bom, velho. Vale mais do que o normal. E tem outras coisas aqui no inventário dele, né? Ele tem M9, Crimson Web. Com, ó, três teias aqui no Playside. Luvas Vice, Factor New. Dragon Lore Souvenir, mano. Olha o inventário desse cara, pessoal. Ele tem uma Dragon Lore Souvenir Minimal Wear, velho. Que skin linda. Ou seja, é um colecionador que sabe o que tá colecionando aqui no inventário dele. Tem também Talon Blue Gen. Olha essa belezinha. De qualquer forma, esse inventário desse cara tá insano. A gente vai ter que dar uma conferida aqui em mais umas skins. E eu gostei, cara. Eu gostei. Vocês podem falar que o craft não ficou bom, mas ficou bom sim. Agora, algo que faltou, na minha opinião, foi a gente ter essa AKX Ray com o Stat Track. Olha como que essa skin ficaria muito mais insana. Sério. Pelo menos as acas headlines aí, Stat Track, com o Eye by Power holográfico. Fica muito mais insano. Parece que a skin é mais completa. Sem Stat Track parece que tá faltando alguma coisa. E outra coisa que eu queria mostrar pra vocês é a faca desse cara. Olha só, galera. Dá um foco aqui nessa faca, mano. O editor vai dar um zoom aí pra vocês. Mano, esse pattern aqui é muito insano. Rapaziada, olha a outra faca desse cara. Mano, ele tem o Atalão Blue Jam. Completamente Blue Jam. Tá maluco? Ah, e eu não podia esquecer de gerar aqui pra vocês a insana Dragon Lore Souvenir Minimalware desse colecionador. Que tem um adesivo aí do Guardian no scope, mano. Muito insano. Temos o Craft mais caro de 2021, pessoal. É isso aí. Essa é a Kax Ray. Com os quatro Eye by Power holográficos. Que gerou uma repercussão gigante. Inclusive no Twitter. Muito ali de comentando. Até o pessoal aí me marcando. E vocês podem ter gostado. Vocês podem não ter gostado. Mas o inventário desse cara é um inventário de respeito. E ele tá fazendo isso daí. Provavelmente pra hypar o mercado de adesivos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia. A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço. Tamo junto. Falou! Tchau!